Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta à Heart of Iron 4, jogando aqui com a Itália. E galera, no episódio de hoje nós vamos declarar guerra no Raikalebon, porque eu decidi fazer isso, tá? Então vamos sair da... antes de sair da facção, na verdade, eu vou pedir pro Puppet dele aqui, ó, de Arma no Malásia, me dá Manpower para as Gersons. Obrigado? E agora sim eu vou sair da facção. Certo? Certo, ok? E agora eu vou justificar a guerra. Você não tá sendo defendido pelo Japão, não, né? Hum, não me parece. 115 dias pra justificar em você? Não deveria ser isso. Mas tá bom, ok? Let's go. Vamos justificar neles aí. Eu gostaria de mandar um... Não agressive pact. Vamos juntar a facção dele? Tá, vamos juntar a facção dele, me parece uma boa ideia. Na real, eu gostaria de melhorar minha relação com você. Acho que isso é melhor. Eu tô em 200, não. Vou dar Improvilations. Vamos fazer isso. Só dar Improvilations e tentar fazer parte de uma agressão. Acho que isso é uma estratégia um pouquinho melhor. Tá certo? Tá certo, ok? Como é que a gente tá de equipamento? Então, a quantidade decente é de equipamento. Mandei fazer algumas coisas aqui também, tá galera? E antes de mais nada, eu também adoraria fazer o seguinte. Eu quero decifrar você. Vai ser importante. Ai, que 372 dias? Uau! Holy cow! Muito tempo. E eu gostaria aqui também de mandar uma galera pra cá, né? Mandar uma galera aqui fazer a zoeira aqui das Spy Network. Faz a zoeira aí, certo? E deixa um carinha aqui. Beleza. Venezuela se juntou ao eixo, ok? Se juntou ao eixo aí. Beleza. E a galera tá vendo, né? Beleza, ok? Deixa eu exercitar quem tem que exercitar aqui. Aqui também deixa eu exercitar quem tem que exercitar. É uma boa ter esses caras no maior nível possível agora, certo? Certo. Outra coisa que eu queria fazer é aqui Imobilização Total. Ao invés de ficar Imobilização Total, vamos pra... Não dá pra ir pra World Economy. Então, eu fico devendo aí um pouquinho. Construction, beleza. Vamos com isso aqui agora. Quem tá me intrigando o exército? Eu não quero. Tem que eu ver e mate. Perfeito, ok? Na hora de atacar o Raik, galera, eu vou atacar com todos os meus puppets, tá? Por quê? Porque eu quero que o Reino Unido, ele basicamente dizime, né? Qualquer possibilidade do Raik dele se reaver ali. Cara, isso aqui é ruim, tá? O exército do Raik aqui tá de malandragem. É, primeiro que ele deveria tá sofrendo mais atrito que isso aqui. Ele tá sem supply nesse lugar. I don't know. Tá de malandragem. Ah, pacto de não agressão? Será, Raik? Será que a gente quer um pacto de não agressão? Será? Parece que eu não quero, cara. Parece que o negócio vai ser agressivo, meu. Deixa eu pegar isso aqui. Eu não quero isso aqui. Tem que ver e mate. Cara, eu não acredito que tá faltando um aço ainda. Não é possível isso. Deixa eu pegar um pouquinho de aço aqui do... Pode ser do Reino Unido? Pegou um aço aí do Reino Unido. Beleza. Por favor, pare de mandar exército inútil. Não quero exército inútil. Certo, certo, ok. Aqui a gente tá sofrendo um pouquinho com atrito, né? Ah, coisa pouca. Coisa pouca. Deixa eu pegar metade desses caras. Fazer uma linha de retirada aqui. Por favor, metade desses caras iam pra cá. Certo? Vamos ver se dá uma aliviada no atrito ali que a gente tá sofrendo. Aliviou? Acho que aliviou, galera. Aliviou? Não tá assim, nossa, né? Como aliviou? Aliviou alguma coisa. Vou colocar aqui pra distribuir com isso aqui. Isso, beleza, ok. Então já deu uma ajuda, né? Ha! Ha! Raik Leão declarou guerra na União Soviética. Como esperado, né? Como esperado. Boa sorte, Raik. Boa sorte. Vou estar aqui torcendo por você, viu? Fica tranquilo. O que você quer? Não, que facção. Tá zoando? Facção nenhuma aqui não, meu amigo. Tocar esses caras aqui. Deixa eu ver se eu vou sofrer com atrito. Como é que tá a entrega de supply? Tá de boa? Improved air. Beleza. Vamos ver isso aqui agora. Thank you very much. Agora aparentemente tá de boa, né, galera? Meu pão declarou guerra nas Filipinas. Boa sorte, meu pão. Como é que tá isso aqui, hein? Quanto exército eu posso colocar aqui ainda? Eu tô cego. Eu não tô conseguindo ler. Supply... Hubs... Quanto que eu tô usando? Aqui só falta... Eu só falo tanto. Ah, eu posso... Eu posso colocar todos esses exércitos aqui. Tá zoando, pô. Por que eu não podia? Ah, porque eu habilitei ali pra utilizar os negócios, né? Ah, foi isso, galera. Eu habilitei aqui pra utilizar os... Os... Os motorizados que fizeram, assim, uma diferença violenta, tá? Toda a gente utilizar os motorizados aqui. Então, a gente pode ter esse monte de exército ali, sim. Tranquilamente. Beleza? Beleza, né? Deixa aí, então. Tranquilo. Deixa aí. Eu provavelmente vou precisar colocar mais alguns exércitos aqui na frente. A gente já tá treinando eles, olha só. Estão sendo todos treinados aqui. Vão terminar de treinar em julho de 41. E nossa justificativa de guerra vai terminar em 10 de julho de 41 também. Ou seja, mais ou menos ao mesmo tempo aqui, né? Isso aqui vai ser, que dia? 15 de julho. Perfeito. Então, a gente vai terminar a justificativa. 15 dias depois a gente vai conseguir colocar os exércitos ali, né? Colocando os exércitos ali, eu vou declarar guerra nesses caras. A única coisa que eu tenho que prestar atenção é realmente de pedir aqui o pacto de não agressão com você, né? Que, inclusive, você não tá querendo me entregar isso aí. Tá ruim. Então, eu vou fazer isso... Como que eu vou fazer isso? Se eu pegar Doc Wrights com você, será que vai? Não muda nada, né? É, não muda nada. Ou eu me junto à facção dele, ou nada acontece, né? Então, vamos torcer aí pra ele não defender o Raik. Se ele defender o Raik, a gente passa o carro nele também. É a vida. Tá, aqui tá com mobilização total ainda. Raik alemão. E aí? Tá em junho, quase chegando em julho já. Let's go, guys. Enquanto isso, né? União Soviética ali, sofrendo... Sofrendo nada. União Soviética tá avançando pra cima do Raik. Oh, no, Raik. Fez merda, né? Vou ter que dividir... Vou ter que dividir coisa com União Soviética. Eu não acredito nisso. Acredito nisso, Raik. Você já foi melhor nisso, cara. Você realmente já foi melhor nisso. Deixa eu começar a diminuir os bagulhinhas aqui dos meus puppets. Um aqui do Reino Unido. Vou diminuir de você. Outro cara que eu preciso diminuir eventualmente aqui vai ser você também. Então, diminui aí. Diminui aí. Beleza. Vamos depois também. Onde mais eu preciso, galera? Basicamente são esses, né? Ah, Grécia. Definitivamente eu vou precisar. Então faz aí. Eventualmente eu tenho que anexar esses caras, né? Então, let's go. Vamos fazer isso, tchau. Beleza. Já tem 20 e poucos por cento ali. Legal. Poderia fazer governo de colaboração. Sempre ajuda também. Como é que tá isso aqui? Tranquilo, né? Enquanto tranquilo. Justificativa terminada com sucesso. Você tá no modo agressivo. Quer saber? Um, dois, três, quatro. Eu vou colocar mais unidades aqui. Um, dois, três, quatro. Mais unidades aqui. Um, dois, três, quatro. Mais unidades aqui. Um, dois, três, quatro. Mais unidades aqui. Vamos fazer isso. Porque eu realmente preciso desses caras. E aí? Let's go. Não. Ok. Ficaria com você. Preciso dar deployment. Let's go. E aí? Quase lá. Dia 19? Por que que mudou? Pra entender, né? Bom, a gente espera até o dia 19 pra gente dar deployment nesse exército. Certo? Certo. Let's go. Perfeito, né? Tá dando deployment? Não, né? Deixa eu dar deployment exatamente aqui. Bom, pronto. Pera. Você tá treinando novos exércitos? Quero eu treinar novos. Ah, deixa aí, vai. A gente precisa, a gente tira eles. E esses caras, galera, eu quero colocá-los... Um, dois, três, quatro. Vamos colocá-los aqui. E esses outros aqui eu vou colocar... Aqui. Certo? E esse cara aqui a gente quer um novo comandante pra ele. A gente já tem? Você não tá fazendo... Ah, esse é um fio de marcha ou perdido, né? Então, vamos rolar um comandante aqui, vai. Horrível, mas tá bom. Horrível, mas tá bom. Deixa esses caras se posicionarem e daí a gente vai declarar guerra. E daí a gente vai declarar guerra. Se eu não vou ativar ataque, não preciso. Não, velho. Tá zoando. Tá treinando? Você tá? Não, né? Não. Não, ok. Ah, beleza. A gente pode declarar guerra. Ha! O Hike também tá em guerra contra o Japão. Muito da hora. Não, não tá, mas ele... O Japão tem um war goal com ele. Ok, gotcha. A gente vai tentar avançar desse lado aqui, tá, galera? Desse lado aqui. O Hike tá bem ocupado aqui na frente. O único problema é que provavelmente ele vai sofrer muito ali com o avanço soviético, né? Então, ganha quem avançar mais rápido. Basicamente isso. Eu vou... Deixa eu só olhar uma coisa. Só pra garantir que eu não estou em facção, né? Não tô não, né? Não tô não. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui. Ya fazendo Yazis, exato. Vamos chamar meus amiguinhos. Também meus amiguinhos. Deixa eu achar meus submarinos. Eu vou ser, né? Submarinos, ok. Eu quero que esses submarinos, eles... Eles... Patrulhem essa região. Na real, é essa região aqui só, né? Tá bom. Quero que vocês patrulhem essa região. Vocês deixam deletar tudo. Eu quero que vocês sejam Strike Force pra cá. Vocês deixam deletar tudo. Eu quero que vocês sejam Strike Force pra cá. Vocês deixam deletar tudo. Eu quero que vocês sejam Strike Force pra cá. Beleza? Beleza, ok. Então... So sorry, Hike. Mas é nóis. Você não vai chamar isso aqui? Sério? Minha soviética. Bora aí. Bora aí, Itália. Vem comigo. Vem comigo que depois eu te explico, cara. Vem comigo. Vai dar certo. Vem comigo que vai ser legal. Ai, ai. Adoro. Sorry. Não vou não, cara. Não vou não, cara. Boa sorte, Hike. Mas é nóis. Ele tentando forçar aqui. Olha que beleza. Boa sorte, Hike. Poderia forçar aqui. Ah, vamos forçar aqui, vai. Tem por que eu não forçar. Ah, talvez tenha por que eu não forçar, hein. Talvez tenha por que eu não forçar. Bom. É bom que esse exército fica preso ali, ocupado, né. Enquanto isso, a gente tá invadindo tudo ali. Invade mais que tá pouco. O Big Boss vai ser a União Soviética mesmo, né. Não tem o que fazer. Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa aqui, galera. Você pegou as tranqueiras. Cara, não tem mais nada, viu. Vamos pegar o reator, será? Não, na real. Pega isso aqui. Novo tipo de equipamento de suporte. Equipamento de infantaria. Vocês, eu não quero nada, não. Toma aí pra vocês. Vocês se viram. Vocês invadem os caras aí. Esse exército tá aqui fazendo o quê? Vem do céu. Vem pra cá, pô. Tá zoando. Ahn... Tá. Então, vamos. Tá. Acho que a gente tem que ir com um pouquinho mais de cautela agora. Porque senão vai dar ruim. A gente tá sem... Sem coisa. Torrando Manpower. Olha isso. Uau. Duças concentradas. Manpower vai ser meu vilão aqui, né. Vai ser meu problema aqui. O grande problema da minha jogatina é Manpower. Definitivamente é. E é um dos motivos de eu querer usar a Alemanha. Tá. Isso aqui tá ruim. Tá ruim. Para. Para que você tá só torrando Manpower. Deixa pra lá. O cara ali só tá torrando Manpower. Meu Deus. Olha isso, galera. Uau. Unstank. Vem suporte. Vamos com isso aqui agora. Ok. Let's go. Eu só preciso pegar Berlim o mais rápido possível, né. O cara... Tem um outro front lá pra ele cuidar. Ele tem que cuidar do outro front. Não tem o que ele possa fazer. Avançar nesses lugares aqui também. Tem por que eu não avançar. Tem por que eu não avançar. O cara lá. O cara lá. Mas eu quero ver. O cara lá. 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 eu boto esse cara aqui de uma vez por todas tem travessias que é uma porcaria para fazer mas tudo bem a gente vai tentar do mesmo jeito e ela definitivamente nossa infantaria tá mais forte né algum motivo avançou ali não só né para mim para cá por favor você pega aqui Beleza o que é a beleza vocês por favor vem até aqui é um desses caras eu quero ver aqui para baixo beleza bem só para a gente pegar isso aqui de uma vez por todas beleza beleza quem é que tá o front aí tá indo né tá apanhando um pouquinho aqui nessa parte de baixo a parte de cima aqui tá ok a então a travessia maligna agora né é uma ligna em pegar isso aqui de uma vez por todas para o cara tentou atacar aqui interessante e ficou para trás só que esse cara aqui ele vacilou estava andando com pouca organização consegui pegar aquilo ali interessantíssimo e eu tava movimentação desses caras pronto e eu já compliquei a vida deles né já tá aqui aqui vocês já tá aqui aqui eu vou abrir um pouco mais aqui esse front não tem o que se possam fazer né galera eles estão sofrendo demais aqui e aí é destruído com sucesso eu vou ver se eu pega e ataca aqui ó e isso cara tá aqui vai E aí e bom a parte aqui de baixo complicada eu tô com bastante menos para alocado aqui ó porque a gente vai cancelar isso aqui da galera qualquer coisa não a gente vai cancelar a raid oi tá tem bastante menos para alocado nesse lugar aqui ó e essa parte de baixo tá meio tensa de conseguir invadir é mas ok né eventualmente a gente chega lá Ah tá eu quero deixa eu deletar isso aqui ó Ah beleza pode ir porque daí a gente também ataca aqui em cima né que a parte fraca do rai aqui nesse momento essa parte aqui ele tá conseguindo defender bem porque é tudo montanha né esse lugar aqui eu nem deveria tá atacando aqui eu tô muito sincero só o meu Deus meu Manpower Oh God Oh God eu vou tentar dar uma segurada aqui galera eu vou ter que fazer Manpower Steel provavelmente ver como é que tá isso aqui British Quanto você tem de Manpower aqui sobrando 195k não é muito nada pela verdade você tem o que é zero e aí a rage 108k e aí ah você tem quanto 103k meu Deus esses caras não tem Manpower e você é é realmente a gente vai ter que brincar com a Alemanha mesmo galera usar Manpower alemão eles agora eles Ah tá deixa eu dar uma segurada aqui é só para o meu Manpower dar uma subida galera porque não tá indo não e não assegurada deixa o Manpower dar uma subida e aparentemente não quer subir e e e e e e e como é que você tá de Manpower você ainda tem bastante Manpower deixa eu ver aqui 16 dias ok um momento de colaboração será que eu consigo fazer não vai dar tempo né a grande verdade é que não vai dar tempo eu posso tentar fazer mas realmente não vai dar tempo mas aí mas não acho que vai dar tempo e tá isso aqui é bem ruim o que que eu vou fazer vou fazer isso e vou fazer isso e isso pronto vamos ver se com esse restinho de Manpower aí a gente consegue né derrubar talvez ter avançado de forma agressiva no início ali não tenha sido a melhor opção mesmo né talvez não tenha sido a melhor opção mas eles olha eles eu consigo avançar ali não uau sério uau uma segurada então ok se eu tivesse governo de colaboração aqui seria bem mais fácil né cifra full decifrada vamos pra cá perfeito ok só vai computer machine avançado maravilhoso vamos pegar não você vamos com você a frente do tempo pegar um pouquinho mais de hard attack bater o plan na forma mais rápida de treinar Manpower exato eu falo isso pra galera a galera não acredita mas tá aí né deixa eu trocar não sei de uma vez por todas acho que ele é avançado acho que a gente pode fazer isso o que tá faltando aqui de equipamento nada né bom quando não tá faltando nada galera o que você pode fazer é fazer mais avião fazer mais avião pode ser mais avião hein ah é muita fábrica né quer saber vou fazer mais nada não deixa as fábricas paradas hein véi do céu vou vai blitzkrieg aí vou vai vou pegar denzing aqui de uma vez por todas denzing me parece um lugar importante agora agora Viena é um lugar importante né Manpower 158k yay não União Soviética eu não vou não né cadê o esquema de colocar as mulheres pra pra ir pra guerra cadê deveria tá aqui né aparentemente não tá whatever beleza a gente tá no só vai aí a galera tá só indo eventualmente a gente vai conseguir só ir quanto que falta pro Hike capitular importante olhar isso quanto meu Deus quase tá quase capitulado eu preciso justificar a guerra aqui seria interessante declarar essa guerra antes do Hike capitular não sei se vai ser possível vacilei galera deveria ter aproveitado isso que é melhor é já era capitulou tá União Soviética isso é um problema né pior que a União Soviética é um fucking problema mesmo galera deixa eu ver o que dá pra fazer aqui um segundo aí galera depois de um tratado de paz longo aqui né a União Soviética fez as zoeiras dela mas ela não conseguiu pegar nada do Hike que a gente queria então ah dos males os menores né dos males os menores que pena que ele pegou isso aqui né da Noruega é whatever dono soltei um jogo aqui sem querer deixa eu só olhar uma coisa Yugoslav você tá sendo garantida provavelmente você vai ser garantida né deixa eu olhar isso provavelmente você vai ser garantida certo cadê os aliados pra te garantir cadê os Estados Unidos pra te garantir cadê a garantia pra te garantir cadê velho do céu que isso velho do céu que tanto de nação é esse tá bom né tá uma das coisas que a gente precisa fazer galera é começar a diminuir aqui a zoeira da Alemanha também né isso é bem importante diminuir a zoeira da Alemanha aí diminuir aí que vai ser bom pra nós perfeito manpower meu Deus do céu meu manpower tá terrível você me dá coisa pra Garrison tem aqui 1.5 milhão ajuda 1.5 milhão ajuda uai por que que eu tô usando 1.5 milhão de manpower pra Garrison tá zoando pô jogo zoeiro tá pega isso aqui logo de uma vez tá bem à frente do tempo tá bem à frente do tempo o que a gente quer cara sério coitado o Japão declarou guerra na Malai ok boa sorte o que que eu tô fazendo de errado aqui que tá fora do tempo uh com a minha infantarinha infantara melhora tem fábrica sobrando meu Deus declara essa guerra aqui deixa eu ativar isso aqui deixa eu ver se eu consigo justificar essa aqui também rapidinho consigo 150 dias 150 dias é zoena pô 80 dias 80 dias é melhor que nada né justifica aí vamos ver se se vão garantir a Albânia não forem tá de boa ah não vocês não vão atacar não taca aí pô ah isso aqui ah peraí pronto out of arms tem pronto agora sim agora a gente consegue invadir da maneira correta né de olho aqui vocês estão garantindo aqui ou não aparentemente não ok vamos fazer isso aqui galera e eu preciso começar a justificar a guerra também na União Soviética vamos fazer isso no próximo episódio tá bom por enquanto a gente vai encerrar por aqui mas que eu prazer ter vocês comigo que um abraço do ar aqui até mais tchau 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 tchau